Olá, chicos! Buenos dias! Como estão? Espero que estejam bem, que eles se encaçam, fiquem em casa, se cuidem, cuidem da sua família, certo? E logo, logo vamos estar juntos na escola. Estou sentindo muita falta de todo mundo, mas faz necessário nesse momento, né, pessoal? Bom, eu estou aqui hoje em um cenário diferente, eu estou aqui gravando na minha casa em um formato diferente de aula para vocês hoje, certo? Espero que gostem e vamos seguindo, né, da maneira que a gente pode nessas aulas online, que é uma novidade tanto para vocês quanto para nós, professores também, exige um pouco mais de dedicação dos dois lados, né, em se adaptar e essas novidades, mas vamos seguindo e vamos sair mais fortes de toda essa situação, né? Então, quanto a isso, peguem o livro de vocês, é um livro aí de espanhol, certo? Para a gente resolver aqui primeiro a gente vai vou dar uma conversada com vocês sobre a atividade que eu deixei para casa na última aula, certo? Porque eu esperei que vocês mandassem fotos, né? Mandassem as devolutivas aí para mim, certo? Que é importante porque vai fazer parte da qualitativa, certo? Pessoal, já que eu não posso dar visto, né, analisar de perto quem fez, quem não fez, a maneira que hoje a gente pode fazer é vocês tirarem as fotos e mandarem para mim lá no privado, certo? Só ir lá no grupo, tanto da sala, o grupo em geral, como no grupo do espanhol, me procurar lá e mandar para mim, certo? Dessas atividades que eu for deixando para casa, tá bom? Mas isso agora a gente vai corrigir, certo? Essa atividade, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês, para poder a gente iniciar, Certo? Bom, tá aqui já, foi da página 47, página 47. Tem aqui, ó, que curiosidade lhes pareceu que curiosidade lhes pareceu mais interessante? Que curiosidade pareceu para vocês mais interessante? Nesse momento aqui a gente não pode conversar, não pode debater, mas vocês podem colocar lá no grupo, comentar um pouquinho aí sobre essa atividade agora, tá? Tô ligadinha aqui, tô olhando, tô vendo aqui os grupos, certo? No momento que vocês estão assistindo aqui essa aula, veja aí que curiosidade que curiosidade pareceu mais interessante. A gente tem aqui, né, no nosso livro, no texto tinha 12 oceanos, que é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico, e é também o sombreiro equatoriano, que na verdade é conhecido como sombreiro do Panamá, mas é fabricado no Equador, seguro por 30 dias a turistas, ou seja, pessoas que viajam para lá, tem 30 dias de seguro, saúde, apresentando lá o passaporte, seguro médico, para quando passar essa pandemia, né, um lugar aí para a gente visitar, Rascacielos de Luco, ou seja, com o desenvolvimento econômico dos últimos anos que o Panamá passou, vêm surgindo muitos prédios altos chamados de Rascacielos de luxo na cidade, certo? Ele vem falando um pouco sobre isso aí também, Larana Dourada e outras curiosidades. Que coisa sobre esse país se pareceu mais importante? Quero ver a opinião de vocês aí, respondendo essa questão, um, que é por a resposta personal. Número dois, há alguma curiosidade similar em teu país? Vocês se recordam de alguma curiosidade parecida aqui no Brasil? Entre dessas aí que a gente viu no Panamá, alguma curiosidade parecida aqui que a gente tem aqui no Brasil? Tenta lembrar aí, certo? Me respondem aí para mim. Número três, analiza as afirmações acerca do texto. Número um, o turista que necessita de serviço médico de emergência tem que apresentar seu passaporte no centro médico. Verdadeiro ou falso? E aí? Nesse caso aí é verdadeiro. Eles dão 30 dias seguro de saúde para os turistas que viajam ao Panamá. E eles têm que apresentar o passaporte comprovando a data que chegou para ver se já passou dos 30 dias ou não se ainda está dentro daquele seguro. Aí eu comprovando o passaporte quando a gente viaja eles colocam a data de embarque, né? A data do nosso embarque e quando a gente volta também a data do retorno. Certo? Número 2 En el canal de Panamá é possível ver um amanecer sobre o Oceano Pacífico e um atardecer sobre o Oceano Atlântico. E aí? Verdadeiro ou falso? No canal de Panamá é possível ver um amanhecer no Oceano Pacífico e um atardecer no Oceano Atlântico. Verdadeiro ou falso? Hum? Verdadeiro, pessoal. É um país aboiado por dois Oceanos. No textinho que tem falado sobre os dois Oceanos está dizendo justamente isso aí que é possível ver um amanecer em um lado do Oceano e um atardecer no outro lado. Certo? Uma curiosidade aí sobre o Panamá. Número 3 Por o canal de Panamá a diária se transportam cientos de produtos para distribuição em todo o mundo. E aí? No canal do Panamá no dia a dia se transportam cento de produtos centenas de produtos para distribuição em todo o mundo? Verdadeiro ou falso? No trechinho que fala do canal do Panamá aí tá? Dizendo justamente essa afirmação. Verdadeiro. Então teremos como verdadeiro a um a dois e a três por enquanto. Número 4 La maioria de os turistas dizem que é a melhor vista dos rascos do céu do canal do Panamá ou de uma das colinas do parque natural metropolitano. Vamos agora a dizer que é verdadeiro ou falso essa questão. Quando vocês pensam aí só devem hidratar aqui na garganta. Sei que é importante, hidratar e sei. bebo água. Pronto. Vamos ver aqui então. No trechinho que tá falando aí sobre os rascos cielos. Diz assim. Já no finalzinho do texto que tem. a maioria coincide em afirmar que a melhor vista dessa arquitetura dos rascos cielos se pode apreciar desde o casco viejo ou desde uma das colinas do parque natural metropolitano. Ou seja, não fala do canal do Panamá. Nesse caso aí tá falso. Número 4 falso. Número 5 La rana dorada é um símbolo cultural que representa mala suerte. E aí verdadeira ou falso? La rana dorada tá dizendo aí que ela é um símbolo de buena suerte. Então falso. A resposta verdadeira são 1 2 e 3 Então alternativa correta letra A Letra A Marca aí alternativa correta letra A Certo? Alternativa correta letra A Voltando um pouquinho aqui no slide Deixa eu dar aqui um retornozinho Rapidito Pronto Opa Retornar aqui pra vocês compartilhar na tela Agora sim Aqui Pronto Voltando para aquele texto Para a charge que eu tava lendo com vocês na última aula Né? Do Desarrollando Habilidades Página 49 Que eu também deixei pra casa Né? Os exercícios aí dessa dessa página Não foi? Deixei pra casa Mas vamos ver aqui Sobre o personagem Gaturo Que é um Personagem aí De Las tiritas Que Tem a língua espanhola Vamos ver aqui então Primeiro quadrito Gaturo Faltam Pocas Horas Para La Noche Buena No Abras Los Regalitos Antes E Gaturo Faltam Pocas Horas Para O Natal Não Abra Os Presentes Antes Hein? É isso que ele está Dizendo aí A Los Dos Minutos Gaturo Pensa Não Debo Abrir Los Regalitos Não Debo Abrir Los Regalitos Dando Força Ali Para Vencer Contra Ansiedade Contra A Vontade De Ver Os Presentes A Los Tres Minutos No Tengo Que Aguentar Me Tengo Que Aguentar Me Tengo Que Aguentar A Los Cuatro Vamos Tu Puedes Tu Cinco Minutos Não Lamento Es Mais Forte Que Yo Ele Já Tava Dentro Do Caixa De Presente Abrindo Lau Tá Vendo Aí Bom Então Com Base Nessas Teirinhas Vamos Responder As Questões 1 E 2 Certo Que Da UEPB Quando Universidade Estadual Aqui Tinha Vestibulares Próprios Vamos Ver Aqui Então Observe A Vinheta Las Actitudes Del Persona Regaturo E Contexta Sobre Su Carácter Letra A Es Um Pícaro B Es Muy Hambriento C Es Muy Enfermizo Es Muy Enojadizo Es Muy Contraventor Vamos Pensando Aí Um Poquinha Nas Respostas Respostas Que Vocês Dariam Aí Para Esta Questão Vamos Dando Uma Pensada E Aí É É Muito Pícaro É Muito Hambriento Hambriento É Fomento Não Acho que Letra B Não Tem Muito A ver Com Isso Não Enfermizo Enfermizo Teia Muito Es Muy Contraventor Contraventor É Quem Está Saindo Muito Da É Da Lei Transgrede Muito A Lei Aí E Aí Pessoal Es Muy Pícaro Es Muy Hambriento Es Muy Enfermizo E Aí Que Es Como A Pode Classificar Ele Pessoal Deixa eu Colocar o microfone Dá uma melhorada Aqui na altura Do som Certo Vamos ver Aí Nesse caso Aí Eu acredito Que a gente Pode marcar A questão Da letra Letra Ah Né Ela é Muito Pícaro Que é aquela Pessoa Que está Sempre Tentando Vencer Seus Instintos Mas Vai lá E não Consegue Contraventor Está mais Para uma Pessoa Que está Sempre Cometendo Crimes Transgredindo As leis Aí E não É um Caso Só Uma Questão Dele Ele Tentou Vencer Ali Mas Foi Vencido Mais Por sua Vontade De Ver O cara Que estava Ali No Presente Então Primeira Questão Aí Letra A Número 2 Analisando O texto De Gaturro Podemos Decir Que Número 1 Em La frase No Abras Los Regalitos O verbo Está Em Presente Indicativo O verbo Está Em Presente Indicativo No Abras Não Abra Nesse Caso Aí É Uma Ordem É Algo Um Conselho Uma Uma Ordem Então Está No Imperativo No Abras Imperativo Negativo Então Número 1 Está Falsa Não Está Correta Em Número 1 Não Nisso A gente Já Pode Descartar A Alternativa A Questão A Letra E A Letra E Número 2 En La Frase Me Tengo Que Aguentar El Que Es Una Corrucción Me Tengo Que Aguentar Sim É Es Una Corrucción Está Ligando Um Verbo A Outro Ali É Conjunção Número 2 Verdadeiro 3 Quero Aguentar El Vocábulo Que Funciona Como Un Pronombre Relativo E Aí No 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 Es Una Conjunção No Es Un Pronombre Relativo Tão Falso Número 4 En La Frase Lo Lamento Hay Un Artículo Neutro E Aí Esse Lo Artículo Neutro Lo É Aquilo Que Ele Por exemplo Quando a gente vai usar E não define Algo Por exemplo Quando eu digo O artigo Definido O As Os E As Do português Do português Que Em Caso Do espanhol É El E La El Il Il La Esse Lo A gente Usa Por exemplo La Nina El Ninho E E Lo É Para Algo Que Está Dentro Do Âmbito Abstrato Por exemplo Lo Importante Es Estudiar Esse Lo Aí Es Um Artículo Neutro A Mesma Coisa Que Lo Lamento É Um Artículo Neutro Também Que Está Se Referindo A Algo Abstrato Lamentando O Fato De Não Conseguir Resistir A Abrir O Presente Então Aqui Esse Lo Está Assim Funcionando Como Um Artículo Neutro Certo Número Cinco La Frase Es Mais Forte Que Yo La Palabra Mas Es Una Conjunction Explicativa E Aí Es Mas Forte Que Yo Mais Forte Nesse Caso Explicativa Não Explicativa Seria Assim Ah Yo Quero Abrir Los Regalos Mas No Puedo Mas No Puedo Porque Tengo Que Aguentar Hasta La Noche Buena Tengo Que Esperar La Noche Buena Esse Mas Aí Sim Estaria Explicando O Motivo Pelo Qual Eu Não Posso Abrir O Presente Mas Esse Aqui Não Ele Está Adicionando No caso De Mas Fuerte Ou Menos Fuerte Né É um Aditivo Então Não É Explicativo Então O Verdadeiro Tá A Número Dois E o Quatro Então Letra B Então Primeiro Letra A E Segundo Letra B Nessa Questão Aí Certo Entendido Direitinho Qualquer dúvida Pessoal Comente Lá no Grupo No Grupo Do Espanhol Vocês Ficam Tão Quietinho Aí Será Que Eu Estou Entendendo Tem alguma Dúvida Gente Pode Me Maneiras Aquele A gente Fazer Uma Aula Mais Interativa Certo Como Alguns Professores Estão Fazendo A gente Fazer Assim Também Certo Mas Por Enquanto Vamos Seguindo Vamos Nos Ajudando Assim Tá Bom Vamos Continuando Aqui Bom Revisando Aquela Questão Do Imperativo Que Eu Falei Com Vocês Na Última Aula Quando A gente Tinha Isso Tá Na Página 42 43 Do Livro De Vocês Né Onde Tem Essa Frase Comienza Tu Viaje Como A gente Viu Naquela Frase Não Abras Os Presentes Ali Imperativo Negativo Aqui A gente Tem Um Exemplo Do Imperativo Afirmativo Então Tem Aqui Quando A gente Usa Quando Hacemos Pedidos Damos Conselhos Instrucciones Ou Órdenes Ou Seja Fazer Pedidos Dar Conselhos Instruções Ordem Usamos Esse Modo Imperativo Que resulta Pra gente Objetividade E clareza No espanhol E na cultura Dos espanhóis Porque Como eu falei Pra vocês Na última Aula Para nós Brasileiros Nós Falamos Português Sou Um pouco Rude Um pouco Estranho Falar Assim No imperativo Parece Um pouco Mal educado Negroseiro A gente Usa Esse Mas Para espanhol Não Na cultura Espanhola É bem Bem de boa Não tem Problema Nenhum Certo? Então Vamos ver aqui Exemplo Quando em Panamá Visita El Ferrocarril É muito lindo Ou seja O Ferrocarril Se refere ao canal do Panamá A estrada Visita É um conselho Tá aconselhando Alguém Que Um conselho De alguém Que já foi Que já conheceu Esse lugar Pra alguém Que tá indo Que tá conhecendo Agora Compre um sombreiro Panamá Um pedido Tá aí Um pedido Uma ordem Como aquela Não abre Los regalos Espera La notria Buena Como aquela Do quadrinho Que a gente viu Ali seria O exemplo De ordem Certo? Esses são os usos Do imperativo Mas vamos ver aqui Alguns detalhes Retomar Alguns detalhes Antes De passar Uma atividade Aqui pra gente fazer Então vamos ver aqui Como vimos O imperativo Também nos ajuda Eu tô falando Eu tô falando De maneira Informal Se eu digo Hable Os te Eu tô falando De maneira Formal Certo? Foi o que a gente Viu aí Terminados em ar Temos aqui Os As terminações Se for verbo Também Vai ser da mesma Forma Né? Mesma forma A terminação Vai ser Igual Vai ser a mesma Ó Pra todo mundo Se o verbo Verbo for regular Sempre vai ter Essa terminação Aí aqui A gente viu também Que Quando eu termino Se eu com tu O verbo Com ar Termina sempre Com ar O te Vai terminar Com ar Da mesma forma Com ar E ar Sempre o tu O verbo Quando conjugado Vai terminar Com ar Bebe Tu bebe Tu quiere Você bebe Você quer Se eu digo O te Bebe O te Beba O te Queira Vai terminar Com ar Sempre vai inverter O tu Um termina Com ar O outro Vai terminar Com ar Ou contrário Certo? Bom A dica aqui É vocês Entrenando Com os verbos Mesmo Certo? Ou seja A questão de verbos É importante Sei que até Porque é chato A gente aprender Esse assunto Muito chato Mas é importante Por quê? Para toda língua O verbo É base É base Certo? Para o português A gente tem que aprender Conjugação de verbo Em inglês Também tem Concordo com Um pouquinho mais simples Mas também tem Línguas geralmente latinas Como espanhol Francês Português A conjugação é um pouquinho Mais complicada Mas é importante Eu aconselho vocês O seguinte Principalmente Para quem quer Dominar a língua espanhola Quem quer aprender A falar Quem quer Ser fluente Na língua Pegar esse tempo verbal Quando a gente está estudando Imperativo Agora Ah Antes O presente do indicativo Pega Pega verbo Vai conjugando Vai treinando Que um dia Vai sair fluente Vai fluir Esse aprendizado No momento Parece um pouquinho difícil Mas depois Vai ser de boa Vai rolar aí naturalmente Tá certo? Então vamos ver aqui Pedir Eu pido Eu cero Eu juego Eu pienso Esses aqui São exemplos de Irregularidades Do imperativo Certo? Que também Vocês vão estudando E vai Tem aqui do presente Indicativo E tem Tupida Eles tem A mesma mudança Certo? Os irregulares Tem a mesma mudança Do tempo do presente Do presente indicativo Certo? Vamos ver aqui então Seguindo Outras irregularidades Também Isso tudo Tá no livro de vocês No material de vocês Tem tudo isso aí Vocês podem Podem dar uma olhada Vão Dando Uma estudada aí Doago As Aga Ponga Todas essas irregularidades aí Infelizmente As irregularidades A gente tem A gente aprende Estudando Memorizando Praticando Certo? Não tem como Assim uma fórmula mágica De Chegar aí É assim Pronto É assim Pronto Acabou Tá aí Já aprendi Não Vocês tem que ir Praticando Exercitando É assim É assim Com matemática Física Não tem outra maneira Certo? Não tem outra forma Continuando aqui Então vamos lá Temos esses exercícios aqui Completa as frases Colou os verbos Em imperativo Afirmativo Certo? Isso aí vai ficar De atividade pra vocês Tá? Vamos lá Vou dar um tempinho Pra vocês fazerem Certo? Anotem no caderno São Oito Questõezinhas Oito Não Sete Sete questões Pra vocês fazerem aí E rapidinho Vão lá Certo? Vou dar um tempinho Pra vocês fazerem aqui Anotando Pra gente corrigir Ainda hoje Nessa aula Tá? Vamos lá Seguindo aí Dá um tempinho Pra vocês irem Praticando aí Certo? Tá? Certo? 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 Pronto, vamos lá, gente. Só observar aí e tentar conjugar os verbos aí no imperativo, prestando atenção nas pessoas, nos pronomes, certo? Que estão aí, para a gente ir praticando, certo? Porque é dessa forma que vai aprendendo e tem outra maneira. Infelizmente, não tem outra forma. A gente pegar assim com fórmula mágica para dizer pronto, aprendi. E assim com fórmula mágica para dizer pronto, aprendi. Então, sujeito e qual pronome pessoal a gente poderia substituir aquele sujeito da frase ali e conjugar o verbo, o verbo correto, para conjugar o verbo corretamente. Essa é uma dica, tá, pessoal? Uma dica aí para vocês. Uma dica aí para vocês. Vamos lá, mais um minutinho aí. Um minutinho. Um minutinho. No momento, podem anotar só as respostas de vocês e depois vocês anotam as frases, tá? Que eu vou disponibilizar aí para vocês depois esses exercícios, certo? No final da aula, eu vou explicar como é que eu vou fazer. E aí E aí E aí Prontinho. Vamos ver agora como é que vai ficar? Bora lá? Então, vamos ver aqui. Vamos lá. O gabarito, né? Como é que fica aí a conjugação? Só um tempo para vocês irem tentando responder. Deixa eu só tirar aqui o meu quadro. Pronto. Vou colocar lá em cima agora. Onde tem aí a letra A. Maria, verba da serrar, la ventana, por favor. Maria, fecha a janela, por favor. Ele usou, ficou, se era tu. Se era la ventana, ele usou de maneira informal. Se eu quisesse colocar aí, no lugar de Maria, conjugar o Maria aí como usted, eu ficaria, usted, se era la ventana, por favor, de uma maneira mais formal, né? Então, ficou Maria, se era la ventana, é uma pessoa que tem intimidade com Maria aí e colocou a conjugação no informal, no tu. Letra B. Ninhos, los ejercicios lo más pronto posible. O verbo é hacer, que é o fazer em espanhol. Então, vai ficar niños, hagan los ejercicios lo más pronto posible. Sim? Ninhos, hagan los ejercicios lo más pronto posible. Ou seja, faça os ejercicios o mais rápido possível. Pronto significa rápido, breve, certo? E pronto mesmo seria listo. Como eu falei, e aí pessoal, pronto? Todo mundo terminou? E aí, todos listos? Todos prontos? Certo? Seria listo. É a tradução aí pra pronto em espanhol. Já nesse caso aqui, né? Pronto, aí é breve, rápido. Tá? Letra C. Senhora, esta ficha com seus datos, reliene. Ou seja, ele tá tratando aí de maneira formal, por conta da idade da pessoa, não tem tanta intimidade assim. Usou a maneira formal. Reliene, preencha essa ficha com seus dados. Reliene esta ficha com seus dados. E em seguida, pague la taxa de inscripción en el tercer piso. Ou seja, em seguida, pague a taxa de inscripción no terceiro andar. Certo? Ele tá tratando aí na letra C de maneira formal. Letra D. Hombre, bebe um pouco de refresco? É um amigo falando com outro. Hombre, beba um pouquinho do refresco, do suco. Certo? Então, ele tá tratando de maneira... A maneira informal, vocês percebam aí, que sempre vai terminar da mesma forma que a terminação do verbo. Aqui onde tem se era, terminou com a, a terminação do verbo é ar. Aqui, reliene, terminou diferente. A terminação do verbo relienar é ar. Então, aqui nesse caso seria formal, certo? E percebam assim, ó. Quando, e aqui, bebe, beber, terminou bebe. Então, aí é informal. A informal sempre vai ter a mesma terminação que o verbo. Menos no caso da terminação ir, que vai terminar com é. Uma dica aí pra vocês, ó. Por exemplo, aqui, vamos ver, ó. Pagar, pague. Então, aqui a gente vê que tá diferente a terminação, ó. Pagar tem a terminação ar. A conjugação ficou com pague, letra e. Aqui, então, é formal. Tá diferente. Outra dica pra vocês perceberem aí, nessa questão do imperativo. Letra e. Senhoras e senhores, observen com atenção os detalhes desta catedral. Carinho, quédate comigo. Aqui, ó. Ah, letra f, que no caso seria, carinho, quédate comigo. Letra f. Tá junto aqui outra frase, gente. Ficou aqui. É só consertar isso aqui pra ficar melhor que vocês entenderem. Certo? Aqui no gabarito. Opa, o meu exercício também ficou assim. Só organizar. Pronto. Não, meu exercício não ficou, não. Não foi? É, meu exercício não ficou, não. Agora aqui no gabarito ficou. Pronto, ajeitei. Voltando aqui, falha nossa. Então, vamos lá. Consertei. Pronto. Vamos ver aqui, então. Letra E. Senhoras e senhores, observem. Com atenção, os detalhes desta catedral. Observar. Conjugação para eles. Observem. Ustedes, observem. Ustedes, observem vocês. Certo? Então aqui, carinho, quédate comigo. Já pelo T, a gente vê que a gente está tratando aí de maneira informal. Esse é um verbo preposicionado. Que é um pouco diferenciado. Eu coloquei aí pra vocês, só pra vocês terem um pouquinho de contato já com esse tipo de verbo que tem muito em espanhol. E mais pra frente a gente vai estudar ele melhor. Tá certo? Então fica aí, fica aí, quédate. Tá? Letra G. Amigos, esta fiesta, ela disse para vosotros, comete. O vosotros sempre vai terminar com a letra D. Sempre. Comete. Bebete. E bailar. Pode ver que a conjugação com vosotros no imperativo sempre termina com D. Esse é o eslo único que tenéis que hacer. Ou seja, comer, beber e bailar. É o único que vocês têm que fazer nesta fiesta. Certo? Então aí. Espero que tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão. Entre em contato lá no WhatsApp, tá certo? Estou lá disponível para falar com vocês. Quando vocês precisarem aí. Tá bom, pessoal? Vocês ficam, às vezes, tão caladinhas que eu fico preocupada. Sinceramente. Tem um grupo lá, né? E a gente está esperando aí a interação de vocês. Tá bom? Continuando aqui. A gente já fez esta. Bom. Próximo assunto. Próximo assunto que a gente vai ver aí. Já partindo para o capítulo 5. Página 53. Enquanto vocês abrem o livro de vocês aí. Procura aí direitinho. Vou dar uma olhada aqui para ver se eu consigo encontrar. Algo interessante aqui que eu queria muito mostrar para vocês. Que é um vídeo. Que eu vou esperar aqui. Enquanto isso, vocês procuram aí. Abram o livro. Certo? Página 53. Abram o livro aí de vocês. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. O que é que eu quero mostrar para vocês? Quem me deu a ideia agora? Hum. Encontrei. Tá bom. 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 Encontrei aqui, pessoal. Uma coisa que eu queria muito mostrar para vocês. Eu vou deixar para vocês disponível esse videozinho aqui que eu vou... O Clash tem áudio. No momento eu não vou conseguir mostrar. Mas eu vou deixar ele lá no Clash Room. Certo? Aqui que não está rodando, não. Não vou conseguir mostrar para vocês agora. Bom, vou deixar aqui para vocês esse vídeo, certo? No YouTube. Lá no Clash Room. Então, se inscrevam, certo? Tem muita gente que ainda não está lá. Estamos aguardando vocês lá no Clash Room, tá certo? Bom, então vamos ver aqui, ó. A gente vai ver agora maneiras de dizer as horas em espanhol. Certo? Tem aqui, né? O relógio e cada forma de se falar a hora. O que está aqui em verde são as horas. E o que está aqui em vermelho são os minutos, como vocês podem ver. As horas e os minutos. Por exemplo, se o ponteiro está aqui como está, né? No 2 e no 12. Nos 2 e 12. A gente vai dizer assim, ó. São as 2 e em ponto. Tá vendo? São as 2 em ponto. Agora, se eu coloco o relógio aqui, ó. No 5 e deixo o ponteiro verde no 3 e o ponteiro vermelho no 5. Na animação, não posso mexer aqui para vocês, mas dá para vocês imaginarem, né? O ponteiro menor aqui no 3, o das horas. E o dos minutos aqui no 5. Então, vamos ter aqui, então, ó. São as 3. O das horas. A gente vai para onde está escrito aí, em verde. E os minutos em vermelho. São as 3 e 25. Certo? As 3 e 25. Há várias formas de se perguntar a hora. Por exemplo, ó. O ponteiro temos aqui. Para perguntar as horas em espanhol, as expressões mais utilizadas são Para informar as horas em espanhol, utilizamos o verbo ser, no singular ou no plural. E os artigos femininos, lá e las. Exemplo. Tem aqui a explicação, né? Das horas aqui para vocês. Certo? Maneiras de perguntar como que hora é, que horas tem. Que hora é hora. Certo? Seguindo aqui, atenção. Diferentemente do que acontece na língua portuguesa, as expressões meia-noite e meio-dia Não são escritas com hífen. A gente tem aqui, ó. Media-noche e medio-dia. Media-noche e medio-dia. Certo? Uma expressão aí para vocês. Informação. Aqui a gente tem alguns exemplos de horas. Certo? Por exemplo, aqui. Se o horário, eu digo que o horário não tem nenhum minuto, eu vou dizer em ponto. Nesse caso aqui a gente tem, no primeiro exemplo, ó. Doze. Então, em espanhol vai ficar, são las doce em ponto. É meio-dia em ponto. Doze em ponto. São las doce. A gente pode dizer dessas duas formas. Aqui, cinco e treinta. Cinco e meia, né? Em português. Em espanhol ficaria, ó. São las cinco e media. São las cinco e treinta. Cinco e meia ou cinco e trinta. Temos aqui, então, uma e quarenta e cinco. São las doce menos quarto. Menos quarto? E onde é que vem isso, né? São quinze para as duas. São um e quarto para las doce. Es la una e quarenta e cinco. Então, a gente pode dizer as expressões específicas para a hora, como no caso média, no caso de trinta minutos, né? Que é a meia hora. Ou quinze, que é quarto. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. A explicação aqui em vermelho. Quinze minutos, quarto. Por quê? Por que que a gente, no lugar de quinze minutos, utiliza essa palavra aqui? Quinze minutos é igual a... A gente tem que pensar... Igual não, né? Aqui tá errado. Mas a gente tem que... Uma... A gente tem que pensar que uma hora é igual a sessenta minutos. Se eu dividir esse sessenta por quatro, se eu partir o relógio em quatro partes, vai ficar quatro pedaços de quinze minutos. Se eu fatiar como uma pizza. Vamos ver aqui a figurazinha do relógio. Vou dividir aqui, meio a meio. Partir aqui também. Ficou esse pedacinho de quinze minutos. Esse outro pedaço aqui também de quinze minutos. Esse aqui também. E este. Quatro pedaços de quinze minutos. Ou seja, o relógio foi dividido em quatro partes. Ficou um quarto. Então, um quarto da hora, um quarto do relógio, se é igual a quinze minutos. Então, por isso, se usa a palavra quarto no lugar de quinze minutos. Tá? E a explicação de onde vem esse termo. Certinho? Temos aqui, então, dezesseis e cinco. São lá as quatro e cinco. São lá as sete menos vinte. Ou seja, são vinte para as sete. São sete menos vinte. Ou seja, a gente diz a hora que vai vir. No caso aqui, dezoito e quarenta. A gente vai dizer a hora que vai vir. Menos quantos minutos faltam para chegar nela. Essa é a dica. Esse é o jeito aí de a gente fazer esse raciocínio. Certo? A gente diz aí. Por exemplo, na última. Na última. Seis e cinquenta. São dez para as sete. A gente faz isso em português. Seis e cinquenta a gente diz. Dez minutos para sete. A gente fala a hora que vai vir. Menos quantos minutos faltam para chegar em espanhol. Então, vai ficar. São lá as sete menos diez. Essa é a dica da hora aí para vocês. Então, tem aqui os números em espanhol. Para vocês verem. Porque a gente vai, precisa conhecer os números, né? Em alguns momentos aí para poder saber, coordenar direitinho, dizer as horas. Certo? Certo? E para casa. Vai ficando aqui, ó. Essa atividade. Certo? Da página cinquenta e três. Para vocês completarem aqui a hora. Algumas, como essas daqui. Vocês vão ter que desenhar os ponteiros. A hora está aqui. Ver que desenhar os ponteiros corretamente. Página cinquenta e três. Fica para casa. E vamos descer olhando habilidades da página quarenta e oito e quarenta e nove. Exercício um e dois. Certo? Fica essa atividade aí para casa, tá bom? Beleza? Então, olha, é o seguinte. Essas atividades de casa, eu vou pedir para vocês fazerem, tirarem foto e mandar para mim, tá? Porque eu vou precisar, como devolutiva, e vai servir para a qualitativa de vocês. No segundo bimestre, tá? Tem muita gente aí que não está mandando, eu não sei como é que está a situação. Se está acompanhando, se tem dúvida, se não tem. Vamos interagir e espero esse feedback aí de vocês, tá bom? Então, olha, no Classroom, eu vou disponibilizar lá no Classroom, certo? Vou disponibilizar esse slide lá. Vou deixar lá para vocês o slide. Pratica essa questão que a gente estudou dos verbos, conjuguem, certo? Pratica essa conjugação do verbo aí no imperativo. E faz essa atividade aí das horas, certo? Do livro. E esse exercício de interpretação e do desvalorando habilidades, que é... Um com um. O exercício que eu deixei para vocês aí. Página 48, 49 aí, sobre um poema. Certo? Tem um poema aí para vocês, exercício 1 e 2, para vocês responderem. Tem aí um pouco também do imperativo, trabalhando um pouco do imperativo e também das horas, tá? Então, fiquem ligados lá no Classroom também, que eu vou postar. Vou postar também um videozinho lá. Um videoaula só falando sobre as horas, explicando direitinho como é que a gente fala as horas, para esclarecer um pouco melhor a aula de hoje, tá? Beleza? Então, aguardo vocês, levo o feedback de vocês das atividades durante essa semana, tá? Vão postando aí, mandando para mim no privado, certo? Não tem problema, qualquer dúvida. Estamos aí. Me procurem, certo? No mais, fiquem em casa, cuidem da família de vocês e... Até lá próxima. Estamos juntos, certo? Então, mesmo distantes, através da tecnologia aí. Até lá vista, até lá próxima, pessoal. Tchau.